Eu sou o professor Zoltan Paulini e na resposta musical de hoje eu dou continuidade àquela pergunta sobre qual a minha escola de composição. Os meus alunos me perguntam, tem todo o direito de saber, é uma pergunta muito importante, com quem eu estou estudando, a qual escola pertence, o que esse professor pode me ensinar, de qual tradição venho. Então essa é a segunda parte da resposta musical sobre a origem de meus estudos composicionais. Então aqui eu deixo um agradecimento ao professor Dr. Christopher Bockmann. Eu tive a honra de ser aceito por ele para meus estudos doutorais na Universidade de Évora, em Portugal, onde defendi minha tese em 2013. Bockmann foi aluno de Nádia Boulanger, entre vários outros professores notáveis, portanto também se inserem na tradição franco-belga. Já expliquei isso, o que que isso representa. Expliquei em vídeos anteriores. Mas Bockmann ampliou sua expressão artística com dezenas de outros estudos. Por exemplo, Bockmann consolidou os estudos em música isobemática e na utilização de séries de Fibonacci. Eu encontrei uma gravação bonita que gostaria de compartilhar. Uma partezinha de uma obra chamada Movements, para quarteto de saxofones. Eu gostaria de apresentar o último movimento, a conclusão dessa obra, uma obra que ilustra bem essa técnica isobemática e a aplicação das proporções de Fibonacci tanto na escolha dos intervalos, no contorno melódico, quanto no próprio ritmo. Fiquem com essa obra de Bockmann. Desejo uma boa apreciação. Peço também que divulguem esse vídeo, essa resposta musical. Peço que se inscrevam no fórum entenda.musicaerudita.com. A maioria das pessoas vai lá no canal YouTube e assina. Pode assinar, mas para participar, para enviar comentários, sugestões, perguntas, o modo mais organizado é esse fórum, uma mala direta. Então, inscreva-se, entenda.musicaerudita.com. Já resolvemos os problemas técnicos, as inscrições, e espero que tenham voltado a funcionar. Então, divulgue e participe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.